Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, dando seguimento aqui a nossa playlist do Louis Eichbon, o melhor jogador da história do xadrez que ninguém conhece Aqui só recapitulando, é um jogador alemão Encontraram anotações, um caderninho de anotações Depois que ele faleceu, de partidas que ele jogou contra o Adolf Andersen Que era o melhor jogador do mundo na época Aqui a gente está falando do ano de 1800 e pouco Encontraram essas partidas, na maioria delas o Louis Eichbon Ganhava do Adolf Andersen, que era tipo o Magnus Carlsen da época Então a história, fica essa estatística incorreta de dizer que Louis Eichbon Era o melhor jogador do mundo, uma vez que só encontraram partidas Contra o Adolf Andersen e ele venceu a maioria delas Claro que existe um viés aí, não dá pra dizer que ele é o melhor jogador da história Tá longe disso, ninguém conhece né, Louis Eichbon Mas essa é a nossa playlist né É aí o Jason Bourne do xadrez aí, Louis Eichbon E vamos dar uma olhada então, mais uma partida Agora, uma coisa é fato, as partidas dele são realmente muito interessantes Ele tem partidas belíssimas aí realmente contra o Adolf Andersen Uma coisa a gente pode afirmar, era um grande jogador Ele de profissão era banqueiro mesmo, era um jogador amador Não participava dos torneios internacionais, não viajava pra jogar nem nada disso Talvez até treinasse aí junto com o Adolf Andersen, não se sabe muito né Mas uma coisa é certa, um grande jogador Vale a pena dar uma olhada aí nas partidas dele Vamos dar uma olhada então, Louis Eichbon O melhor jogador da história que ninguém conhece Contra aqui, Adolf Andersen Adolf Andersen de brancas abre com o peão do rei e4 Temos aqui e5 Cavalém f3, cavalo c6 E agora, bispo c4 aqui A abertura italiana pelo Adolf Andersen Bispo c5 e aqui adivinha, adivinha Eu dou um pirulito pra quem acertar o próximo lance aqui do Adolf Andersen Claro, claro, o lance B4, o Gambito Evans E aqui não é brincadeira Quando a gente tá falando aqui no ano de 1800 Começo de ano 1900 Alguém jogando Gambito Evans não é piada Às vezes eu falo hoje em dia O Carlsen tá jogando contra o Caruana Isso aí eu falo brincando E aqui o Magnus Carlsen jogou B4, o Gambito Evans Não, mentira pessoal Mas aqui os românticos gostavam muito dessa abertura Que sacrificam o peão aí em troca de desenvolvimento Vamos dar uma olhada então Aqui o Luiz faz o melhor para refutar um Gambito Que é aceitar Então o bispo por B4 aqui foi jogado C3 atacando o bispo Hoje em dia joga-se muito com o bispo E7 Aqui o Luiz respondeu aqui com o bispo A5 Temos D4 indo em direção ao centro E por D4 capturando mais um peão aí o Luiz E agora a Roque simplesmente pelo Adolf Andersen Então aqui o Adolf Andersen entregou alguns peões Pra já colocar o rei em segurança Já ter umas peças aí desenvolvidas A Dama pode jogar em B3 A partida seguiu com D6 E aqui um lance não é muito recomendável Fazer o que o Adolf Andersen joga aqui agora Ele joga um H3 né Aqui quando você já gambitou alguns peões Você tem que buscar a iniciativa né Talvez Dama B3 aqui imediatamente atacando em H7 Fosse uma possibilidade né Mas o Adolf Andersen preferiu aqui jogar o curioso H3 A partida seguiu com H6 Aqui todo mundo fazendo um lance profilático No meio de uma partida de gambito né Na era romântica Vai entender A partida seguiu aqui por C por D4 Recuperando um peão Agora bispo B6 pressionando o peão central D5 atacando o cavalo Cavalo em E5 propondo as trocas Cavalo por E5 D por E5 E bispo B2 aqui pelo Adolf Andersen Atacando aqui o peão central Dama G5 protegendo o peão E ao mesmo tempo ameaçando coisas terríveis Aqui na posição A partida seguiu com bispo B5 Cheque E agora rei em F8 Luiz Eichbon perdeu aí O direito de fazer o rock Mas tudo bem Ele tá gostando da torre aqui na coluna H A dama na coluna G O rei aqui por enquanto Tá seguro né O cavalo pode cobrir aqui em E7 Se existe mais um cheque Se preciso for né A partida seguiu agora com rei em H1 Evitando aqui bispo por H3 E agora cavalo em F6 Dando a casa de G8 pro rei Tá tudo certo O rei pode sair daí agora Se precisar Cavalo D2 foi jogado E aqui então o Luiz começa a jogar Bem ao estilo romântico aqui Com o lance Bispo G4 né A turma gostava desses lances aí De sacrifício Meio duvidoso né Mas que dá partidas emocionantes né E aqui então Bispo G4 Atacando a dama Oferecendo o bispo E é o tipo de cilada né Claro que se as brancas Capturarem aqui Realmente as pretas Tem alguns ataques né O lance jogado aqui Foi dama C2 O Arof Ander Sempre preferiu Simplesmente tirar a dama Mas se ele tivesse Capturado o bispo Poderia seguir com dama H4 check Rei G1 Cavalo por G4 E aqui as pretas Estão ameaçando Checkmate E estão fortemente Também ameaçando Aqui a casa de F2 né Será que teria defesa Para as brancas Numa continuação como essa Teria Mas é muito difícil De encontrar aqui Na verdade A gente pode pensar Ah cavalo F3 Defende tudo né Só que não Tem que fazer um lance antes Tem que fazer um lance Antes desse Se você até quiser dar pausa Que lance que as brancas Tem que fazer aqui Para defender essa posição E eu espero que você tenha Encontrado aqui O recurso defensivo Bispo em A3 check Ô Rafael Isso aí é apenas um check né Não Claro que não né Muita gente aqui Já pode ter visto também Por que desse lance né Acredito que você também Possa ter descoberto A razão disso Bispo em A3 Visa tirar o bispo aqui Dessa segunda horizontal Por que? Depois de cavalo F3 Por exemplo Sem o bispo em A3 As pretas tem aqui Bispo por F2 O rei aqui Não tem para onde ir Teria que seguir Com torre por F2 Dama por F2 check Rei H1 E as pretas teriam Dama por B2 né Então essa é a razão Aqui de nessa posição O melhor recurso defensivo Ser bispo em A3 Porque ele tira o bispo Com o tempo né Bispo A3 check Aí depois de rei G8 Agora sim cavalo em F3 E depois de bispo por F2 Torre por F2 Dama por F2 Rei H1 A gente tem uma posição Bem interessante Teria né Uma posição bem interessante Se tivesse seguido assim As pretas provavelmente Iriam tentar Continuar aqui Com H5 Torre H6 E coisas desse tipo Aqui Uma posição de difícil avaliação Com chances aí Para os dois lados né Mas não Não aconteceu nada disso A partida seguiu com Dama C2 Mas por que que eu falei Que são lances duvidosos Que trazem recheados de emoção né Lances duvidosos Recheados de emoção Porque aqui As brancas teriam Um lance forte Aqui um lance muito forte Que Enfraquece bem Esse ataque aí Do Eichbon Que seria o lance F4 Atacando a Dama Mas a ideia Seria realmente Desviar o peão De E5 E liberar a diagonal Aqui para F6 Então por exemplo Depois de E por F4 Bispo por F6 Capturando uma peça E atacando a Dama G por F6 Por exemplo Mantendo a Dama Protegendo o Bispo Mas aí poderia seguir Dama por G4 Dama por G4 E H por G4 E as brancas Ficariam com uma peça a mais né Ah então as brancas Estariam ganhas Não necessariamente né As pretas poderiam Seguir atacando aqui Com H5 Depois de G5 F por G5 E tudo bem As pretas aqui Tem três peões Pela peça sacrificada Teria um jogo Bem interessante ainda Com chances aí Para os dois lados Mas as brancas Com um jogo preciso Aqui podem Podem conseguir aqui Tem mais chances De conseguir uma vitória Numa posição como essa né Então Enfim Mas a partida Seguiu aqui Com Dama C2 Simplesmente O Harold Fanderson Colocou aí A sua Dama em segurança E a partida Seguiu com o Rei G8 Aqui pelo Luiz Eichbon Colocando aqui O Rei em segurança A partida Seguiu com H Por G4 O Harold Fanderson Não se aguentou Esse Bispo Estava muito delicioso E suculento Ele capturou Esse Bispo aí Só que agora Vem Tempestade Aqui ele realmente Deveria ter jogado Alguma outra coisa Um cavalo C4 E segurar a tentação Segurar a tentação Harold Fanderson Não se segurou E agora vem a pancadaria H5 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 Tentando abrir a coluna H G3 Dando casa de fuga Para o Rei H4 Aqui pelo Eichbon Vai abrir a posição Rei G2 H por G3 Ameaçando uma entrada Fortíssima Aqui em H2 Seguido de Dama em F4 A coisa está ficando difícil Aqui para o Anderson Torre em H1 Propondo a troca Das torres E agora a torre H2 Cheque Aqui Não tem muita possibilidade Se o Rei vier para F2 O Peão vem para G2 Com um garfo Rei F1 Está vindo G2 com um garfo Aqui em uma posição Vitoriosa Então praticamente forçado Aqui em torre por H2 A partida seguiu Com G por H2 E agora Cavalo em F1 Tentando Proteger aqui a posição A partida Seguiu agora Com H1 Promovendo para a Dama Duas damas no tabuleiro Mas não por muito tempo Rei por H1 Agora a Dama em H4 Cheque Rei G2 E cavalo por G4 Pressão total Aqui na casa de F2 A partida seguiu Com Bispo D7 Atacando o cavalo Agora temos Cavalo por F2 E essa posição É muito difícil De jogar aqui De brancas Aqui o Arof Andersen Está sofrendo Uma grande pressão O Rei dele Está bastante exposto E apesar da peça A mais O Eichbon Sacrificou uma peça Mas é muito difícil Aqui Para o Arof Andersen Encontrar Aqui um lance De defesa Aqui talvez Cavalo G3 Dê para segurar Bastante O Adolf Andersen Aqui talvez Abalado Já psicologicamente Faz um maluco lance Rei F3 E agora A pancada vem Dama em H5 Primeiro Não tem Bispo G4 O cavalo aqui Está segurando Essa casa Não dá para capturar O cavalo O cavalo O cavalo está muito Bem protegido A partida Seguiu com Rei G2 Mas agora Dama H1 Cheque Rei G3 E depois de Cavalo Por E4 Cheque O Adolf Andersen Abandonou A partida Mais uma vitória Dele O melhor jogador Da história Do xadrez Que ninguém conhece Luis Eichbon O Jason Bourne Do xadrez E aqui Aqui realmente Eu não sei Quem quer mais genial Aqui O Luis Eichbon Por ter conseguido Esse ataque Forte contra o Adolf Andersen Ou o Andersen Ter abandonado aqui Porque tem mate Em nove lances Então eu não sei Quem quer mais genial Aqui Porque aqui O checkmate Seria da seguinte forma Rei G4 Por exemplo Aqui Tentando fugir Dama G1 Cheque Rei F3 Cavalo G5 Cheque Rei E2 Dama F2 Cheque Rei D1 Dama por F1 Cheque Rei D2 Bispo em A5 Cheque Bispo C3 Ou Dama também C3 Se quiser durar Um pouco mais Mas vai ter mate Do mesmo jeito Aqui Dama C3 Pra você ter ideia Dá mate Em mais 10 lances Mas claro O ser humano Jogaria aqui Bispo C3 Cavalo aqui F3 Cheque Rei E3 Bispo B6 Cheque Caçada Que é o rei Rei E4 Cavalo G5 Cheque Rei por E5 E depois sim F6 Cheque mate Então a gente viu Quantos lances Eu tive que fazer Depois Pra mostrar Por que Que o Arof Andersen Abandonou Por isso que eu falo Quem Não sei quem Que é o mais genial O Iceborne Por ter conseguido Esse grande ataque Contra o Andersen Ou o Andersen Ter abandonado Porque teria mate Em 9, 10 lances Dali pra frente Mas o fato É que depois De cavalo Por E4 O Arof Andersen Abandonou a partida Mais uma vitória Mais uma partida Romântica Emocionante Cheia dos lances De efeito Lances maravilhosos Foi aqui Com essa vitória Do Luiz Eichborn Vamos tentar ver Onde é que O Arof Andersen Perdeu a mão Mas realmente Aqui Rei F3 Foi um lance Provavelmente De abalo psicológico Aqui Cavalo G3 Tentando criar Aqui Um Defesa A torre Ficar segurando Aqui em H1 Enfim Aqui está bem defendido Não tem mais cheque Aqui eu acredito O ponto de 4 Está bem defendido Poderia seguir Com torre D8 Atacando Bispo Por exemplo Mas aí torre F1 Seria uma possível Continuação Torre por D7 Torre por F2 Bispo por F2 Dama por F2 E aqui Dama G5 Claro As pretas melhores Por conta da vantagem De peões São 3 peões A mais aqui Então isso pode ser complicado E por conta do reexposto Aqui também Do Adolf Andersen Então aqui Pretas melhores Mas tem muita luta Aqui tem muito jogo E do jeito que seguiu na partida Foi para ataque de checkmate Aqui pelo menos Não teria seguido E claro Onde ele perdeu a mão De verdade mesmo Foi não se aguentar ali E capturar o Bispo Cadê? Vamos achar aquela posição aqui Dama C2 Aqui ele não se aguentou E capturou esse Bispo Aqui ele teria que jogar Alguma outra coisa Cavalo C4 mesmo O jogo poderia seguir De uma forma bastante interessante ainda Claro que tudo poderia acontecer Mas não se deve aí Capturar Detonar a cobertura De peões do rei Sendo que tem uma torre Aqui na coluna H A gente viu que o As consequências aí Foram graves Mas o Adolf Andersen Calculou Achou que dava Pagou para ver E acabou Tendo aí O segmento Que vimos na partida Mas beleza É isso pessoal A gente segue aí Com a nossa playlist Com mais partidas Incríveis aí Do Luiz Eichborn Nessas partidas aí Anotadas contra Adolf Andersen As partidas românticas Nessa aqui no caso Foi em 1852 Tá bom pessoal É isso Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu E aí Obrigado.